As cartas onde eu vou nunca vim, mas não perguntar. Ah, porque o senhor espalha o baralho. Dá-me uma perspectiva de vida. Até vá, vou perguntar para dentro. Não posso perguntar para fora. Ou tem que ser para fora. Tenho que perguntar para eu me orientar. Se não, não dá. Deixa eu ver onde é que está o menino. Deixa eu ver. Tem aqui um menino que eu vou marcar como o Cláudio Ramos. Deixa eu ver onde é que ele anda. Está a ver, Cláudio Ramos? Deixa eu ver. Vou botar nove cartas. Nove? Então vá. Então não pode fazer uma geral, Palmeira? É isso? Sim. Não preciso perguntar. Veja um geral para mim. Ah, isso é muito tempo, isso eu tenho que botar o baralho todo. Ficamos aqui horas. Ah, o que é dos amores? Você tem um amor, não tem? Vá, veja lá. Não tem amor? Como é que isso vai ocorrer? Vamos lá ver. Espera bem, deixa eu ver. Os amores. Estás a escolher as cartas? Não, não estou a escolher as cartas. Oh, Cristina. Vamos lá. Tenho que marcar. Ah, tens que marcar o amor. Tenho que marcar o amor. Está a ver? Vamos lá, embaralhe, por favor. E pense na pergunta. Como é que corre o seu amor? Ah, lá está. Pense na pergunta. Para dentro. Ou para fora. Acho que era melhor. Não. Não quer perguntar? Vai durar 2024 todo. Vais casar? Não, isso não. Não, vais casar depois. Não quer casar? Se é um amor para a vida, vá. Ah, então vamos lá ver. Já está? E tem que partir. Pode partir. Vá, está. É para a esquerda ou para a direita? É para ali. Para a esquerda. Isso. Vamos lá. Vamos lá ver. Ah, eu também quero isso. Como é que estamos de amores? Vamos lá. Vamos lá ver. Deixa-me aqui. Ora, muito bem. Confiança, amizade. Sai aqui já no seu presente. Alguém confiável. Vamos lá ver. Já nem é mau. Duradouro para a vida toda. Ai, que bonito. É lá. Será que está aqui? Você pensa nessa pessoa. Você tem alguém? Tem. É que eu tenho que pensar, Valmiratão. Pois, está aqui pensamento. Já à noite. Está sempre a pensar nele? Sempre, sempre. Ai, meu Deus. Não posso fazer perguntas? É mais novo que você? Vá, Pamirina. Posso responder essas coisas? Não posso. Mas era verdade que ele vim para a cara dele. Vá lá. Ok. Tem uma boa... Uma amizade. Uma boa relação. Isto é uma relação de felicidade. Felicidade. Mas está tudo pobre. Confiança. Por acaso, as cartas estão a sair boas. Vamos lá ver. Agora vai sair numa coca e vai tragar isto tudo. Espero que não saia ratos nessas coisas. Não quero te dar coisas más. O que é ratos? Está a vir alguém. Os ratos são assim uma coisinha... Está a vir alguém o quê? Está a chegar notícias. Deixa-me... Depois eu vou ver. Melhor. Deixa-me ver. E... Você não viu que essa pessoa vive? Não. Vai viver então. Será? Eu adoro. Vamos lá ver. Oh, ok. Ok, ok. Sei eu, a pessoa. Você tem alguém na sua vida e que você confia muito. Mas é um urso. É uma pessoa de forte temperamento. Uma pessoa... Não, não é? Continua. Vamos lá ver. Não, eu vejo aqui uma bela relação, duradoura, de confiança. Estão a chegar notícias. Não é que é que isso diz? É que o Ramos solteira. Será? Não! Mas estão a chegar notícias de onde está a Almeida? Desculpe-me lá. É isso que ela tem que ir dentro. Ah, ok. Mas são notícias boas? Mudanças. Notícias de mudanças. Aqui o... Como é que se chamam as passarinhas? As segonhas. As segonhas. Está a começar a mudar de casa ou assim? Não? Ok. Não, mas... Já está bom. Já está bom. Já está bom porque eu acho que não cortaste tudo. Agora quer saber eu também. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ok.